Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Continuamos em viagem por Portugal. Enquanto continuamos em viagem, eu também não deixo de comentar com vocês as coisas do Brasil. E por isso digo a vocês, alegrias, alegrias na luta para vencermos o sistema caótico de pobreza em que o país está mergulhado. Um Brasil pobre cada dia mais pobre. Acompanhe. O Coiso, minhas amigas e meus amigos, tem a coragem de dizer que o Brasil com Haddad estaria profundamente pobre. E ele não olha o próprio rabo. Segundo as estatísticas, hoje 63% da população brasileira pertence à classe média baixa, a classe C. Ou seja, aqueles que ganham até 2 mil reais por mês é considerado classe média baixa. Imagine o que é 2 mil reais por mês para uma família viver. Entretanto, isso é considerado na estatística classe média baixa. Vocês sabem que é considerado rico quem ganha acima de 5 mil reais no Brasil. Rico com 5 mil reais no Brasil. Não chega a mil euros, não chega a mil dólares e é considerado rico. É uma ironia e é um cinismo. E como chegamos a esses 63% de pobres no Brasil? Porque classe média baixa com 2 mil reais é pobre. É que os mais pobres, ou seja, o pobre no Brasil é aquele que é considerado abaixo de um salário mínimo, abaixo de mil reais por mês. Acendeu com auxílio emergencial. 11% da população que recebeu auxílio emergencial subiu para a classe média baixa. Olha que fantástico. Mas em compensação, uma grande parte da classe média média perdeu o poder aquisitivo e desceu para a classe média baixa. Hoje são 63% de pobres no Brasil. Como é que uma economia pode andar com 2 terços do país na pobreza? Pobre Brasil pobre. E a tendência é piorar cada vez mais. Esta situação gerada antes da pandemia pelo projeto neoliberal de Paulo Guedes e agora com a pandemia somada com o projeto neoliberal. No fim da pandemia, quando ocorrer, teremos um país mais do que destruído. Teremos a alienação total por parte do Estado, do governo, dos governantes, achando que o Brasil está às mil maravilhas. E governando por uma minoria de brasileiros. Enquanto a maioria estará na pobreza. Boa parte desempregada, boa parte em trabalhos informais e outras em trabalhos temporários. Vale lembrar que 80 milhões de braços das forças produtivas do Brasil estão desempregados ou em trabalhos informais neste momento. É um país gigantesco, sem nenhuma potência. E sendo cada vez mais destruído. É terrível a nossa situação. É coisa para meditarmos e tomarmos posição. É coisa para pensarmos melhor e termos propostas claras para vencer isto. Vamos em frente. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. O ação é terrível a nossa situação. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL